Música Se você quiser me traga uma noite, não esqueça Não esqueça que eu não vou esquecer Não foi difícil para mim não ter mais com quem falar Toda noite antes de dormir Não imaginava Música 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 Eu sei que é o motivo Eu sei que é o motivo Eu tenho Não é pra melhor Eu passo pra você Apontar o dedo Me acusar Não foi você quem precisou Me ajuda pra sair de casa Pra eu te divertir Nem mais de nada E só Se eu Dus seeking! Se eu temos acesso Não ser mais uma vez Não. Se eu fosse capaz A CIDADE NO BRASIL